Léo da Lagoa Jogando na inveja se afoga Daí torcendo pra ver a minha derrota Nem é tão bom, mas é bom pra criticar Bota a cara na rua, tira a bunda do sofá Pra vocês nós somos paia, que merecemos baia Vocês se acham foda, canta pro rabo de saia E quer me ver parado, mas eu não tô Vocês cantam por fama, eu canto por amor Não é a troa que eu estou nessa porra há vários anos Quando eu comecei, você estava engateando Já passei dos trintão, é nóis que tá O maga aqui é bom, tem história pra contar Chegar, tá com nóis, nesse corre tá somando Me desculpa aí se eu estudo incomodo Enquanto tu tá aí, parado e criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá na flaga, dona inveja se afoga Daí torcendo pra ver a minha derrota Enquanto tu tá aí, parado e criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá na flaga, dona inveja se afoga Daí torcendo pra ver a minha derrota RG no beat, saberá, né? E o meu papo é de escovo DJ Paulinho, tô tocando, só as melhores Nem é tão bom, mas é bom pra criticar Bota a cara na rua, atira a bunda do sol Pra vocês nós somos paia, e merecemos baia Vocês se acham foda, canta pro rabo de saia E quer me ver parado, mas eu não tô Vocês cantam por fama, eu canto por amor Não é a tua que eu estou nessa porra há vários anos Quando eu comecei, você estava engateando Já passei dos trintão É nóis que tá, o maga que é bom Tem história pra contar Chega, tá com nós, nesse corre tá somando Me desculpa aí se eu estou te incomodando Enquanto tu tá aí, parado e criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá na flaga, dona inveja se afoga Daí torcendo pra ver a minha derrota Enquanto tu tá aí, parado e criticando Eu pego meu barco, sigo em frente e vou remando Tá na flaga, dona inveja se afoga Daí torcendo pra ver a minha derrota DJ Paulinho, trocando só as melhores Ra, 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 ra